Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um Curso em Vídeo Responde. Um Curso em Vídeo Responde que tá saindo no meio de uma semana bem movimentada no Curso em Vídeo. A galera que achou que a gente tava terminando o Curso em Vídeo e que o Curso em Vídeo tinha acabado, eu avisei, pequeno gafanhoto. A gente tava tirando férias e a gente ia voltar. É que nem faculdade, você fica reclamando que a tua faculdade não tem aula em dezembro. Duvido que você reclame. E foi uma semana movimentada, essa semana tá sendo. Semana passada foi movimentada. Foi a semana do lançamento de dois cursos, MySQL pra gafanhotos programadores e Word pra gafanhotos que não são programadores, ou também que são programadores. Mas também a gente inaugurou uma área de cursos pra pessoas mais leigas. Isso porque, como sempre, dois motivos. Primeiro, eu gosto de ajudar o maior número de pessoas possível. Tinha muita gente, muito gafanhoto que tá na faculdade, fazendo monografia, vai precisar utilizar o Word e tá sofrendo um bocado. E outro, é aumentar o nosso público. Então, assim, eu queria muito que você apresentasse. Você que é gafanhoto, gosta do projeto, quer que o projeto cresça. O projeto está precisando crescer. Sem esse crescimento, não faz sentido a gente continuar. Então, assim, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tô pedindo, assim, sério. É sério mesmo. Apresenta o curso em vídeo pro maior número de pessoas, incentive que ela se inscreva. Porque é o seguinte, quanto mais alunos inscritos, quanto mais visualizações, mais fácil é a gente conseguir patrocínio. Tem muito patrocinador que a gente tá chegando e fala assim, poxa, mas eu vou patrocinar um canal de games porque ele tem 300 mil inscritos. Ele tem, sei lá, 200 mil visualizações por semana. Então, meu querido, a gente precisa bombar esse canal. A gente precisa fazer com que as pessoas que assistem os vídeos, por exemplo, a gente tá com 120, 130 mil inscritos. Tem aula que tá com 400 mil visualizações. Então, é sinal de que tem gente que tá vendo e não tá se inscrevendo. Tem gente que tá inscrito e não tá vendo. Então, assim, eu preciso movimentar esse canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, essa semana, tá saindo bastante vídeo. Semana passada foi muito movimento, a galera gostou dos cursos. A gente lançou três aulas do curso de Word ao mesmo dia, pra galera não reclamar. E, graças a Deus, ninguém reclamou, ninguém falou assim, Ah, eu não acredito que você está fazendo o curso de Word e tá gastando o seu tempo. Meu filho, é tudo uma questão de estratégia. A gente tá tentando chegar a novos públicos. E, quem sabe, eu não consigo pegar, sei lá, uma galera aí que já tá querendo só o Word e levam eles pra programação. Hã? 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 Que legal que seria. Mas vamos parar de conversa e vamos pros comentários. Eu separei aqui, mais ou menos, por assunto, pra gente poder falar aqui e eu responder aos pequenos gafanhotos. Primeira mensagem é muito comentada, cara. Foi muito curtida. Olha lá a quantidade de curtidas. Bruno Lewis, Guanabara é meu pastor e aula não me faltará. Cara, tem muita gente que agora começaram, Bruno. Começaram a te copiar, botar e tal. Mas eu consegui chegar à raiz. Teve muita gente que colocou essa mensagem e falou assim, Ih, que legal, que criativo. Acabei de chegar a sua mensagem e eu sei que foi você que foi o primeiro a escrever. Tá aí registrado no Curso de Vídeo Responde. Valeu, Bruno. Obrigado pela criatividade. Eu não consigo parar de rir. A próxima mensagem é do Bruno Palhetão. Uma mensagem grande, mas vamos lá. Guanabara, eu vou te contar uma história em poucas palavras. Um dia eu estava andando pela faculdade e tive uma ideia. Fazendo um programa que ajudasse na disciplina do meu curso, que é de agronomia. Isso aí nem é área de informática. Corri para a biblioteca e entre os livros acabei encontrando um professor de informática. É, eu não entendi. Você abriu um livro, abriu outro, saiu um professor de informática de lá? E ele me disse que seria melhor desenvolver num ambiente web. E me deu cinco palavras. HTML, CSS, na verdade são siglas, mas enfim, tá valendo. HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. Na internet descobriu o Curso em Vídeo e, cara, parece que você está orientando esse projeto. Cada vez que eu precisei aprender uma linguagem, você lança o curso dela. Realmente, só tenho a dizer muito obrigado. Lucas, eu que agradeço, espero que a gente ajude e eu vou te pedir, ajuda a gente. Incentiva o maior número de pessoas do seu curso de agronomia a aprender programação e vamos transformar esse grupo de gafanhotos cada vez maior. Se inscreve no canal, visualiza o curso, compartilha. A ideia é você conseguir fazer o curso crescer. Se o curso crescer, você vai ser beneficiado. Então, a única forma dele crescer é com a ajuda de vocês e eu conto com isso. Próximo é o Gabriel Eor. Guaraná, você trabalhou no CEDERJ? Ô, Gabriel, o Guaraná é... Deixa eu falar. Eu trabalhei no CEDERJ, eu fui coordenador de tutoria no CEDERJ na unidade de Angra dos Reis por muitos anos. Aqui no Rio de Janeiro existe um projeto que é o CEDERJ para levar faculdades a pessoas que não têm a possibilidade de chegar lá. É muito distante, mora no interior e tudo mais. E eu fui o coordenador de tutoria da unidade de Angra dos Reis. Sim, eu fui. Por quê? Você conhece alguém que foi meu aluno? Paulo Tarcísio. Meu filho quer saber onde está o BB-8. Está aqui, Paulo. Mentira. Aqui é que funciona o seguinte, olha só. Cada vez que eu chego com um negocinho desse novo, por exemplo, quando eu cheguei com o Antônio Roberto, do Tony Stark aqui, o Robert Downey Jr. Antônio Roberto, que é o nosso Homem de Ferro aqui, que já está com os dias contados. A gente vai... Eu vou levar ele para a minha casa, já está na hora dele ir para o meu lar. E eu vou trazer um negócio novo. Guerta aí. Mas cada vez que chega, ele tem que passar pelo menos uma semana na mesa da galera da edição, porque a galera da edição gosta de ficar, tá? Não existe negócio? Então ele fica. O BB-8, eles roubaram de mim. Eles sequestraram, falaram, vai ficar aqui. E hoje eu passei lá, não tinha ninguém, peguei e trouxe ele para cá. Agora ele vai ficar aqui no estúdio, mostra aí para o teu menino. Tá aqui, vou mostrar de mais perto aqui. Olha que o BB-8, que bonitinho. A próxima pergunta é do Eduardo Costa. Quais os dias das novas aulas? É, isso foi uma dúvida muito grande, cara. Parece que vocês não são gafanhotos, cara, parece que vocês não acompanham a gente. Os dias de lançamento de curso agora são, segunda-feira tem uma aula de HTML, é sempre 11 horas da manhã. Já está tudo programadinho, 11 horas da manhã, vai para o ar, bonitinho lá para você no feed. Para quem assina lá o canal, para quem se inscreveu no canal e clicou na engrenagenzinha, como eu sempre falo, né, depois que você se inscreve, do lado de se inscrever, vira inscrito e vira uma engrenagenzinha. Clica nela e bota quero receber e-mail assim que lançar um vídeo. A gente só vai lançar coisa boa, eu garanto para você. E o e-mail não vem para a gente não, eu não tenho nem qual é o seu e-mail, o YouTube manda para você. Você não vai dar seu e-mail para o YouTube? Tarde demais, gafanhoto, ele já tem a sua vida. Então anota aí na agenda, segunda-feira, aula de MySQL, sexta-feira, aula de Word. E no meio da semana, se der, sai um vídeo desse aí, o vídeo de Curso em Vídeo Responde, que antes saía na sexta. A gente muda um pouquinho para dar uma variada, eu acho que segunda e sexta ficou muito legal. A próxima mensagem é do Matheus Braga, Guanabara, e o quadrinho do YouTube de 100 mil inscritos. Quadrinho, meu querido, a nossa placa aqui, olha que coração. A placa já está a caminho, eu já recebi o aviso da galera do YouTube, ela já está vindo. Na semana passada, na sexta-feira, ele estava ainda saindo dos Estados Unidos para vir para o Brasil, sim, vem dos Estados Unidos. E aqui o estúdio fica bem no centro do Rio de Janeiro, bem no centro comercial, no centro de distribuição. Então tudo que chega dos Estados Unidos para o Brasil chega na Receita Federal, eu espero que a Receita Federal não segure por muito tempo. Então vai passar pela alfândega, vai passar por um monte de coisa. Eu acredito que na semana que vem chegue. Se chegar na semana, assim que chegar, eu não vou nem abrir, eu vou mostrar aqui no Curso em Vídeo. A gente vai fazer um unboxing aqui, eu vou trazer a equipe aqui para a gente poder fazer um unboxing. A próxima é do Jair Veloso. Guanabara, qual software que você usa para as suas apresentações? Muita gente me pergunta isso, não sei se eu já respondi, eu não costumo responder de novo o que eu já respondi, mas como eu não lembro, tu se deu bem, Jair. O programa que eu uso é o Apple Keynote. É um programa parecido com o PowerPoint, mas ele é criado pela Apple. Então, não preciso nem dizer que só funciona em aparelho da Apple. Existe Apple Keynote para Mac, para iPhone e para iPad. Mas o melhor é o do Mac, mas funciona nos outros também. Inclusive, você já viu nos cursos em que eu fico com o iPad aqui, eu consigo riscar na tela, no iPad, e ele aparece na apresentação. É bem legal. Então, essas são as mensagens mais genéricas. Vamos agora às mensagens que eu separei do curso de Word, mensagens que chegaram no curso de Word. Gafonhotos novos que estão chegando, sejam bem-vindos. A casa é sua, pode sentar e botar o pé na mesa. E a primeira mensagem representa exatamente isso. Fernanda Tuber, adorei, agora eu sou uma gafanhoto. Eu odeio informática, mas sua aula está sendo ótima. Está tornando esse assunto muito menos chato. Valeu, obrigado. Ô Fernanda, seja bem-vinda, cara. Esse é o objetivo. O objetivo é transformar informática numa coisa descomplicada. Informática não precisa ser difícil. Tem gente, olha só, por exemplo, médico. O médico fala difícil, vai falar do, sei lá, do ombro, fala, ah, porque, dos ossos. Não, meu querido. Tem professor de informática também, só fala difícil. Tornar as coisas difíceis te tornam inteligente? Não. Eu acho que, pra mim, tornar as coisas fáceis incentiva as pessoas a estudarem aquilo que eu gosto e me torna uma referência. É isso que está acontecendo no curso em vídeo. Se você ainda não viu isso, paciência. Ainda nessa mesma pegada vem o Peterson Magno. Caraca, eu não conheço o Word. O Peterson provavelmente é um gafanhoto já experiente, programa e tudo mais. E ele está vendo, como muitos viram, caraca, tem coisa que eu realmente não sei. Essa semana vai sair um curso de Word, vai sair como salvar arquivo. Vai falar, puta, pra que eu vou ver isso? Quer ver? Um negócio, olha só, presta atenção, olha como é que eu fico desapontado com as paradas. Eu lancei três aulas no mesmo dia. Eu pensei que, pô, vamos lá, a galera vai ver tudo, vai consumir tudo. A primeira aula tem três vezes o número de visualizações dessa. Tu quer o curso inteiro, todo no mesmo dia? A galera fica reclamando, ah, podia lançar o curso no mesmo dia. Pra quê? Pra vocês não olharem? Então assim, isso me desaponta pra caramba. Eu falo, caramba, vou lançar três aulas, vai bombar, vai estourar. A primeira aula realmente estourou, mas a terceira não. Às vezes a sensação que eu tenho é assim, eu só quero a aula. Tá lá, beleza, tranquilo, valeu, trouxa, fez a aula. Ok, agora vou lá olhar meu vídeo de Minecraft. Fico chateado, mas eu já estou há muitos anos fazendo isso, vou continuar, porque eu sei que mais pra frente eu vou ajudar muita gente. E você, que é gafanhoto esperto, que acha que não precisa usar o Word, que não precisa ver curso de Word, porque eu já sei tudo, assiste as aulas, cara. Tem muita dica, tem muita gente falando assim, caraca, eu não estava dando nada por essa aula, você me ensinou pra caramba. Muita gente entrou em contato comigo falando assim, olha, onde é que eu assino o Word, como é que eu compro o Word? Muito obrigado, pequeno gafanhoto, a casa agradece. A próxima mensagem é do Conrados Game. Eu espero de coração que o seu nome não seja esse, só Conrado. Não acredito, Guanabara, eu estava começando a escrever um e-book e estava com dificuldades em mexer em algumas coisas no Word. O curso veio na hora e de repente. Parabéns e muito obrigado. É isso aí, Conrado. A gente, olha, esse curso tá caprichado, cara. Algumas coisas eu tô falando de regras da BNT, eu já gravei várias aulas, não adianta, ah, ele lança várias ao mesmo dia. Não vou, vocês não assistem. Então vai ser um por semana só. Se ferraram, a próxima vez ajuda direito. Olha o Dando Esporra. Galera, vai ser uma hora por semana pra gente poder manter a periodicidade. Mas eu não vou lançar mais grupos de aula. Não vou porque não funciona. Mas assiste as aulas que elas estão bem legais. A próxima mensagem é do James Dean Silva Oliveira. Cara, teu nome é James Dean Silva. Puta, cara, tua mãe te sacaneou bonito, né, cara? James Dean é um nome maneiro. Ela botou Silva. Eu sacanei, mas eu também tenho Silva, né? Ei, tá faltando uma coisa. Cadê a história do Word? Todo curso não começa pela história? Tá certo, James, é isso aí mesmo. Vou contar a história do Word. A Microsoft criou. Não, não. O Word, ele vem antigo. Por exemplo, o Excel é mais antigo que o Word. Você sabia disso? O primeiro aplicativo da Microsoft foi um chamado Multiplan. Olha isso. O Multiplan, que é o antigo Excel, talvez num curso de Excel mais pra frente, se vocês merecerem, faz por merecer que eu lanço. Eu ajudo vocês, se vocês me ajudarem. Então, o Bill Gates vendia o Multiplan pra outras empresas, inclusive pra Apple na época, e o Multiplan foi evoluindo e virou o Excel. O Word veio um pouquinho depois disso. A próxima mensagem é do Rafael na Rede. Você tem DRT? Bom ator. Olha, eu ia brincar falando que eu tenho DST, mas nem isso eu tenho. O DRT é o registro de atores, né? Ele tá falando da brincadeira lá da primeira aula de Word. Cara, eu morri de vergonha pra fazer aquilo. Mas eu falei, pô, vai ficar maneiro. Eu tenho vergonha de olhar. Até agora, eu tenho vergonha. Mas a galera, cara, tá se cagando de rir. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Valeu, galera. Eu não vou ficar repetindo muito isso, não. Eu fico sem graça. Sério. Eu fico sem graça. Neilton Benjamin disse, melhor curso de Word já visto no Brasil. Curso pra quem não sabe e pra quem já sabe. É isso aí, Neilton. A ideia é essa. É um curso onde eu mostro coisas bem simples, mas toda aula vai ter um negocinho. e eu falei, ó, vem até o final que com certeza você vai aprender coisa boa. E se não aprender, amigo, você pelo menos vai rir da minha cara de maluco. Renan Santos. Tenho curso de Word XP e usei todas as versões do programa desde então. Hoje eu tenho 2016 no meu computador. Mas nunca podemos dizer que já sabemos de tudo. Eu não sabia do Loren. Da dica 7, da 10 e nem da 11. É isso aí, Renan. Cara, essa é a ideia. Ter humildade pra ouvir as pessoas é a melhor coisa, cara. Eu procuro exercitar isso todo dia da minha vida. Ter humildade pra poder aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, aprender coisas novas com essas pessoas novas. Isso é a vida, cara. Se não for assim, eu vou ficar esculachando os outros, achando que eu sei demais. Eu não sei, cara. Eu não sei nada. Eu não sei nada. E o pouco que eu sei, eu tento passar pra frente. Guilherme Golfeto. Gostei demais da iniciativa. Percebi que muitos não se importam em aprender o Word porque pensam que isso é uma coisa menor e que eles não precisam saber. Isso é muito triste. Agora, bara, vou mostrar esse vídeo pra toda a minha trupe e você vai ver esses vídeos estourarem em visualização. Forte abraço. É isso que eu queria, Guilherme. Por isso que eu lancei três vídeos. Eu falei, vai estourar porque vai visualizar. Cara, não foi o que aconteceu. Então, volto a pedir. Preciso da ajuda de vocês. A gente só vai estourar em visualização se vocês mostrarem. O produto tem qualidade, não tem? Eu tenho certeza. A humildade, você perdeu a humildade. Não, olha só. A gente investe. A Hostnet investe. Todo mundo investe. Eu invisto o meu tempo, o meu dinheiro, o meu projeto, minhas horas que eu poderia estar dormindo. Eu invisto. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho certeza, eu garanto que esse meu produto tem mais qualidade que muito produto pago. Eu só preciso de divulgação. E a divulgação quem faz são quem? Vocês que estão assistindo. Se vocês não divulgarem, a gente não cresce. Se não crescer, amiguinho, o dia que isso acabar, não tem volta. Karine Ribeiro, como faço para atualizar meu Word sem perder drivers importantes do PC? Ou isso não tem nada a ver? Não, Karine. Não tem nada a ver. Assim, você pode instalar o Word, atualizar o Word, fazer o que você quiser, e você não vai perder driver, não vai perder nada. Você só perde driver se você formatar o seu PC. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você tem uma versão antiga do Office, desinstala ela, compra a versão nova e atualiza, instala. Ou então, você pega a versão nova, tenta instalar e vai dizer que tem uma antiga se você não quer atualizar. O ideal, eu recomendo, desinstala a antiga e instala a nova. Vai ficar mais direitinho. Se você não quiser, se você não quiser perder suas configurações, aí sim você instala por sempre. Mas driver, informações importantes, seus documentos, nada disso você vai perder. Pode confiar. E essas foram as mensagens do curso de Word. Sejam bem-vindos, gafanhotos novos. Obrigado pela ajuda, gafanhotos antigos. Quem ainda não ajudou, dá uma ajudinha aí pro Tico, que tá precisando. E agora vamos para as mensagens de MySQL. Dia do lançamento do MySQL, veio muita mensagem maneira. A primeira é do Tony Van Silva, professor, esse bonequinho é a sua cara. Parabéns pela aula. Não, esse bonequinho é a minha cara porque sou eu, né? Isso foi a criação do Ramon, um dos nossos funcionários aqui do curso em vídeo e da Hostnet. O Ramon, cara, é um caroto, que ele foi meu aluno, foi meu gafanhoto presencial, e o menino desenhava pra caceta, desenhava muito. E aí eu trouxe ele pra cá e ele fez essa pérola que é o Guanabarinha. Cara, eu adorei o desenho. Ficou exatamente com a minha cara, aquela cara de, cara de moeda mal lavada. Ficou muito bom, ficou muito bom. E ao Tony Van, se juntaram várias pessoas. Por exemplo, o Cauã, o efeito da intro ficou da hora. Onde tu arrumou? As pessoas arrumam as coisas. Elas acham que não precisa investir nada. As pessoas acham que curso grátis é grátis pra se fazer. Ah, o cara tá lá, é só arrumar um lugar e gravar. Tenta fazer com a qualidade que a gente faz e você vai ver quanto de dinheiro a gente gasta. Criar produtos, criar animações, criar isso que a gente tá criando, custa, e não custa pouco dinheiro não. O investimento é grande, a gente tá passando por uma crise no Brasil em que nenhuma empresa quer investir. Só você pegar os cursos novos, você vai ver aí, olha o patrocínio, dá uma dica, olha o patrocínio, todos os cursos nossos tem 3, 4 patrocinadores. Dá uma olhadinha no curso de MySQL pra você ver como a crise tá. E eu estou falando, sinceramente, vou ficar aqui me indigando, chorando, não. Se o investimento não vier, o curso em vídeo acaba. E tem mais gente aí, meu Deus, que intro prefeita, que animação sensacional, foi muito bom. E aí tem o Marcos Gargamel, show essas animações, quem produz? Quem produz, somos nós do curso em vídeo. Se você tem um canal, se você tem uma empresa e quer contratar serviços de produção de vinheta, animações, qualquer coisa relacionada, você já viu a qualidade do que a gente tem. Curso em vídeo responde, curso em vídeo de MySQL, de Word, cada um tem uma identidade diferente. Tá interessado em contratar a gente? Tá interessado em ter uma vinheta, uma intro pro seu canal? Entre em contato, em contato, arroba curso em vídeo ponto com, coloca no assunto, vinheta, e a gente vai conversar, a gente vai responder, e o curso em vídeo pode produzir isso pra você. Mas já vou avisando pra não ter reclamação, não é grátis. Segundo aviso, não é barato. Beleza? Então, contato, arroba curso em vídeo ponto com, manda um e-mail. Se você quiser uma palestra minha, quer me levar pra sua cidade, pra sua faculdade, quer que eu fale besteira, eu tenho palestras muito legais, muito legais mesmo, nada a ver com curso em vídeo. Tem até palestra de curso em vídeo, mas tem palestras bem legais, empreendedorismo, redes sociais, programação, tem muita palestra legal, você pode contratar por aqui também. Coloca no assunto do e-mail, palestra. Se o seu assunto do e-mail for vinheta, seja ela vinheta, mosca, abertura, intro, o que quiser, bota no assunto, vinheta, e aí ele vai cair num filtro especial, e a gente vai conversar, e você vai poder contratar ou a minha palestra, ou a produção dos conteúdos que o curso em vídeo faz pra você. Valeu? Manda e-mail, e a gente conversa. A próxima mensagem é do Felipe Matos, é mais uma mensagem grande, mas é bem legal, olha só. 2013, eu estou no ensino médio e ainda não sabendo qual curso superior faria quando terminasse. Fiz o curso de HTML e concluí que era a área de programação. Em 2014, eu já tinha certeza que iria programar como profissão. Já programava bem pra web, como o Freela, mas tinha dificuldade em lógica de programação. Fiz o curso de algoritmo e resolvi esse problema. Em 2015, apanhando do conteúdo gigante da programação na faculdade, fiz o curso de Java e de PHP. Problema resolvido. Em 2016, terei 3 matérias na faculdade relacionada com o Banco de Dados. Tenho certeza, mais uma vez, que o curso em vídeo vai me ajudar. Agradeço aos patrocinadores desse curso e ao Guanabara pela disposição e qualidade de ensino. Valeu! É isso aí, Felipe. Cara, eu sei que vocês entendem, eu sei que vocês valorizam, eu sei disso, sabe? Eu sei que vocês gostam do curso em vídeo, mas eu preciso que vocês trabalhem pelo curso em vídeo. Trabalhar pelo curso em vídeo como? Editando? Não, a gente tem editores. E são editores de graça, não. Eu pago os editores. A gente tem produção de vinheta. Os patrocínios pagam a vinheta. Estrutura, a gente precisa de estrutura. A gente precisa disso tudo. Eu trabalho para o curso em vídeo. Hoje, eu vivo o curso em vídeo. Claro que eu tenho minha profissão, trabalho com outras coisas, mas hoje, eu respiro o curso em vídeo, porque eu quero que esse projeto dê certo. Valeu, Felipe. Eu espero que você aumente muito mais essa solinha do tempo aí. Você mande uma mensagem um dia falando assim, 2075, você velhinho está me ensinando a colocar fraldas geriátricas. Marlon Ricardo, excelente curso. Guanabara, tenho uma dúvida. Eu devo realmente saber PHP antes de fazer esse curso? Obrigado. Não, Marlon, você não precisa saber PHP para fazer MySQL, mas se você quiser unir o seu banco de dados com o seu programa, você vai precisar fazer PHP. A minha dica é, faz MySQL antes, PHP depois, para você poder juntar. Então, se você já fez PHP, ótimo, faz MySQL. Mas se você ainda não fez PHP e quer escolher entre MySQL e PHP, faz MySQL que é mais fácil, é mais interessante. Ele te dá respostas mais legais. Então, vai por mim, não precisa saber PHP, mas é importante saber. Melissa Moreira, mais uma gafanhota aí. Comecei a ter SQL nesse semestre na faculdade. Esse curso já chegou em boa hora. Valeu, Guanabara. Aí, Melissa, a sua mensagem eu botei para representar que é a mensagem de muitos gafanhotos. Tem muita galera que, assim, eu coloquei a data de lançamento do curso de MySQL na semana acadêmica, início de semana acadêmica da maioria das faculdades. Então, tem muita gente que começou a estudar MySQL junto. E o mais legal, se você for fazer banco de dados na faculdade, você só vai começar a ter SQL no finalzinho do semestre. Então, você já vai aprendendo aqui com a gente que eu preparei um esquema um pouquinho mais dinâmico. A gente não vai ver a teoria toda. A gente vai ver parte da teoria, mas lá para o final do curso eu inverti as coisas para vocês que estão assistindo às aulas. Então, é uma maneira nova de ensinar banco de dados. Eu não experimento isso em sala de aula. eu estou experimentando no curso em vídeo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vitor Alves, professor barra inscritos. Ele está pedindo ajuda para qualquer um. Tenho uma dúvida. O SQL é padronizado, correto? Independente do banco de dados. Então, quer dizer que acompanhando esse curso de MySQL eu terei uma ótima base para usar Oracle, por exemplo? Olha, Vitor. Sim e não. Basicamente, o que acontece é o seguinte. O SQL seria padronizado, como eu falei na aula, pela ISO, pela ANSI. Só que cada distribuidor coloca lá a pimentadinha. Eu falei isso na aula. Se você assistir aula com a gente, você vai saber usar Oracle? Vai. Exatamente? Não. Porque o Oracle tem comandos ligeiramente diferentes. Alguns comandos são iguais, alguns comandos são ligeiramente diferentes. Não é completamente diferente. Ligeiramente. Às vezes, onde você bota aspas, você não bota mais aspas, você bota cerquilha. Às vezes, você pode usar colchetes no lugar de alguma outra coisa. Então, assim, tem uma sintaxe específica do Oracle. A gente não vai ver ela. Mas a sintaxe base, a gente está vendo e pode ser que você tenha que mudar um pouquinho. vale a pena fazer o curso de MySQL mesmo querendo aprender outro? Vale muito a pena. SQL é universal? É. Só que não é totalmente universal. Você vai ter que fazer pequenas adaptações. Mas vai por mim. Assiste com a gente, que a gente está ensinando de um jeito completamente diferente. Cara, eu assisti muitos cursos de SQL para poder fazer esse. Vi tudo o que tem bom em alguns e vi tudo o que tem de ruim em vários outros. E eu separei a fina nata e coloquei a minha pitada de loucura e ensinando de um jeito completamente diferente daquilo que você vê na internet. Então, acredita na gente, esse curso de SQL está diferente de qualquer outro curso da internet. A próxima mensagem do The Crow Eu li que o MySQL não é exatamente grátis. Ele é grátis para uso pessoal e não comercial. É verdade? Não. Olha só, o MySQL tem a versão grátis e tem a versão paga. A versão paga envolve algumas outras coisas como mais potência, mais capacidade. Você pode contratar os serviços da MySQL da Oracle no caso agora. Você pode utilizar empresarialmente de forma gratuita sem problema nenhum. Mas ele tem a versão paga sim. Mas você só vai precisar dela se você precisar escalar, fazer um banco de dados muito grande e tudo mais. Então, essas foram as mensagens do dia. Essas foram as mensagens que eu separei aqui para conversar com vocês. Espero que vocês gostem de ter vários vídeos durante a semana. Espero que vocês compartilhem, assistam, se divirtam. O canal do Curso em Vídeo não é um canal de humor, não é um canal de piadas, não é um canal de jogos. É um canal educacional e que tem muitos gafanhotos. Eu fico feliz e orgulhoso por isso. E eu preciso, mais uma vez, pedindo que todos se unam agora para dar uma levantada no Curso em Vídeo porque ele está precisando. Vários pedidos de patrocínio que a gente correu atrás para lançar vários cursos foram negados por conta da quantidade pequena de visualizações e de inscritos. Então, preciso da ajuda de vocês para dar uma levantada nisso e aí sim a gente consegue os patrocinadores, conseguindo patrocinadores mais cursos, mais aulas estão vindo por aí. Eu, mais uma vez digo, preciso da ajuda de vocês. É sério. Não é papinho de ah, ele está só querendo aumentar o número. Não. Sem números grandes, a gente não consegue patrocínios grandes. Na verdade, não consegue patrocínio nenhum. Eu estou fazendo na cara e na coragem, estou lançando mesmo sem patrocínio quase nenhum, simplesmente cobrindo custos, mas o Curso em Vídeo precisa sobreviver e para sobreviver precisamos de vocês. Mostre o curso de Word, mais que você não queira assistir, não goste, não gostou da ideia do Word, mostre para o maior número de pessoas, ajude o Curso em Vídeo a dar uma levantada porque ele está precisando. É isso aí, meu querido. A gente se vê ainda essa semana com uma aula de Word e na semana que vem com aula de MySQL e tudo mais. Um forte abraço e até lá. a gente se vê ainda assim. A CIDADE NO BRASIL